e aí galera beleza olha só o que eu tenho aqui até que enfim chegou meu xbox chegou hoje pela manhã eu não abri como vocês podem ver os lacros estão intactos ele é a versão de caixa preta seria a day one edition edição do dia um a primeira edição do dia primeiro e antes de mais nada deixa eu mostrar pra vocês olha a diferença da gente que a diferença dos correios ó como eu disse no vídeo anterior ele passou muito tempo sendo redespachado a caixa já não vem mais retinha quadradinha já tem defeito aqui se dá pra vocês verem amassada não é mais aquela coisa original que a gente vê nos unboxings e essa é a edição brasileira deixa eu ver se consigo dar o zoom aqui e mostrar pra vocês o que que tem aqui é todo em português aqui está tudo o que inclui e vamos lá vamos abrir eu tô no meu horário de almoço também tem um unboxing corrido tô com um um pequeno chaveiro em forma de canivete que eu vou usar pra a primeira vez que eu uso aqui vou usar pra abrir ótimo colocar pra lá isso aqui como antes visto em outros locais eu já sei que abre assim voalá galera que coisa lenda fala sério vocês não tem noção do que é depois de tanto tempo fazer um unboxing de alguma coisa e essa coisa ser um videogame que você está esperando tanto como eu tinha falado eu estou esperando mais esse videogame do que o ps4 por incrível que pareça mas vamos lá logo de cara você está vendo o Kinect como é que a gente tira isso aqui nós temos o cabo é grosso pra caramba o cabo desse negócio ele tem aqui é igual ao xbox né tipo uma ventilação ele é vazado não sei se dá pra vocês verem desculpe até a pouca iluminação estou no meu quarto que está chuvoso não adianta nem eu abrir a janela vou tirar o plástico aqui na frente ele tem um acabamento black piano câmera muito bonito e o cabo é grosso como vocês já viram em outros unboxings o cabo é grosso pense num cabão vamos deixar isso de lado aqui nós temos logo de cara o headset eu não vou abrir não vou abrir porque vocês sabem muito bem como é o headset é um headset padrão não tem muita coisa diferente nele relativamente simples ele liga no controle com esse adaptador aqui naturalmente eu vou mostrar o controle em si que é isso que é isso que é isso ai galera deixa eu pegar um negócio aqui esse é o controle do xbox antigo que é um controle que eu tenho pra windows mas que é o mesmo dá pra notar a diferença? deixa eu ver deixa eu ver se vocês conseguem deixa eu focar aqui foco, foco não dá de enfocar não dá de enfocar sacanagem sacanagem acho que foi olha lá Day One 2013 esse é o controle que ele tem especificamente escrito aqui a versão dele do console não é muito diferente não tem nada de diferente fora isso ele infelizmente ele é isso deveria ser a pilha é ele é a pilha vem duas pilhas aqui né o controle está aqui desculpa aí galera de vez em quando sai do foco aqui mas meu primeiro unboxing tô emocionado aqui nós temos acessórios tudo em português do Brasil com um código que é REC logo de o certificado de homologação da Anatel Apple um pequeno guia rápido em português a exemplo da Apple bora foca um adesivinho com o logo do Xbox aqui deixa eu ver o que é isso aqui bom tem alguma coisa aqui que eu não vou mostrar e isso aqui também é chato nós temos um cabo HDMI padrão não vale a pena ficar mostrando muito aí opa aqui nós temos um cabo de força padrão brasileiro aqui e aqui a parte mais controversa de todo Xbox essa caixa que dá um pau que é a fonte esse aqui não deveria ter Microsoft mas tá bom e agora a parte mais importante vamos lá vamos lá deixa eu virar aqui pois bem ele tá embalado eu não sei o que tipo de material esse parece supor mas é preto o videocassete que eu mais estava esperando o dito Xbox One aqui nós temos uma entrada usb nosso pequeno console pequeno grande console ele é pesado meu ele é todo vazado não sei se vocês conseguem notar a parte de trás e agora um para efeito de comparação muitos de vocês podem se lembrar do antigo Playstation primeiro né peraí lembra dele o Fat esse é o meu Playstation queimado só para vocês terem uma noção de comparação ele é um pouco maior eu diria do que o Fat a largura seria a mesma peso o Fat é mais pesado se bem que isso aqui é pesado cara muito pesado bom galera esse foi o meu unboxing do Xbox One espero que vocês gostem foi apressado eu vou conforme conforme não eu vou tirar umas fotos em alta definição e fazer um vídeo só com elas das peças acabei de receber um e-mail no celular então é isso aí se você gostou favorita dá um joinha para poder ajudar na divulgação do vídeo e futuramente novas novos gameplays e muita novidade no canal valeu tchau